Olá, meus amigos e minhas amigas! Bem-vindos a mais uma Dica de Sexta. Hoje, a Dica de Sexta vai ser de bloquinhos. Então, quero mostrar pra vocês uma das variações da Estrela do Caçador. A Estrela do Caçador tem várias formas de fazer. É um bloco bem versátil, bem legal, pra dar um efeito bem bonito nas peças. E eu vou mostrar uma das técnicas, uma das formas de fazer bem rapidinho. Então, aqui eu tenho, eu cortei dois quadrados, dois quadrados de 30 por 30, eu cortei, tá? Já juntei direito com direito e costurei ao redor, tá? Então, tá costurado ao redor, já tá adiantadinho. Agora, o que que eu vou fazer? Vou cortar as duas diagonais, ok? Costurei tudo, não deixei nenhuma abertura. Então, eu vou cortar as duas diagonais, bem na pontinha. E o outro lado. Então, cortei, eu tenho quatro partes. Essas quatro partes, quando eu abro, eu já tenho um bicolor, que chama, que são duas cores. Aqui, eu já posso usar ele pra vários trabalhos, inclusive pro catavento, que eu já ensinei numa dica de cesta. Já sai o catavento, dessa forma também. Então, agora, eu vou, pra gente chegar na estrela do caçador, eu vou cortar, uma vez no meio, esses bloquinhos, bem no meio, esse bloquinho, eu vou cortar. E depois, cortar todos eles igual. Então, eu tenho aqui, 19 centímetros. Nove e meio, é a metade. Corto a metade. Agora, vou cortar a metade novamente. E aí, eu já tenho todas as partes que eu vou precisar pra minha estrela do caçador. Eu tenho dois, um claro e um escuro inteiro, um claro e um escuro bicolor. Eu vou cortar todos eles, e depois eu vou montar a estrelinha. Então, aqui a gente já tem todas as pecinhas cortadas, daquela maneira, tudo igual. E agora, a gente vai montar a estrela do caçador. Então, é só a gente montar os bloquinhos. Vou usar, vou colocar primeiro os cor-de-rosa. Agora, eu vou colocar três bicolores com rosa virado pra cima, deixo a ponta. Os outros três bicolores também virados no mesmo sentido, deixo a ponta. E aqui, pra baixo, os outros dois bejes, os quatro bejes. E as duas pontas, eu vou botar os bicolores virados ao contrário. Virados com rosa pra baixo, pro lado esquerdo, no caso, e aqui também. E assim, a gente vai formar toda a estrela do caçador. Quando a gente juntar vários blocos, a gente vê todas as opções que a gente tem de desenho com esse bloquinho. Então, é um bloquinho muito simples, muito fácil de fazer. Com um quadrado só, faz todas essas partes. E fica um efeito bem legal, bem bonito. Espero que tenham gostado da dica de hoje. Coloque mensagem pra gente, bota o que você gosta, o que você não gosta também. Que acho que críticas sempre são construtivas também. Sugestões do que querem que a gente ensine, dúvidas, que a gente tá aqui pra isso mesmo. Então, a gente se vê na próxima aula. Um beijo e até lá!